Hoje é sábado, 28 de janeiro, Nilcim, Oliveira e Maricela foram embora e deixaram a baia aqui, ó. Já tá levantando as paredes aqui, viu Nilcim? Viu Renato? E aí seu João, que mora aqui na frente, ele é pedreiro, ele tá aqui ajudando a gente também. Estreando aqui, levantando já as paredes. Aí a massa já tá sendo feita aqui dentro da casa, já pedi pra o dono da bitoneira vir pegar o aluguel. Vem segunda, mas pegar logo. E o contêiner de lixo também, no caso do barco foi tirado aqui dos buracos que foram abertos. É isso. E aqui é os tijolos e aqui no fundo vai ter esse espaço aí que vai ser minha lavanderia. E quem sabe uma churrasqueirinha também. É isso.